No bate-papo empreendedor de hoje nós vamos falar de um assunto que gera atenção de muita gente. Vamos falar de estética, harmonia, beleza e um negócio que inclui um grande número de clientes devido às facilidades que a rede oferece. Nós estamos em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo e vamos conversar com a Andresa Fusaro, que é fundadora da Royal Face Estética Facial. A Royal Face que foi fundada em 2015 e teve uma grande expansão nos últimos anos, apesar de ser muito jovem. Andresa, seja muito bem-vinda ao bate-papo empreendedor de Sebrae. Muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Na verdade, também estar aqui conversando com o pessoal da Sebrae também é um sonho realizado, porque quem é empreendedor, está nesse caminho de empreendedorismo, segue os passos do Sebrae também. É com muita satisfação que a gente vem aqui conversar com vocês. Andresa, como que essa história começou e o que te motivou a empreender no ramo da estética? Então, é um pouco inusitado como surgiu toda a história da Royal Face, porque eu, quando dentista, em 2015, eu tinha um consultório com muito movimento. Eu estava num lugar muito pequeno, uma clínica muito pequenininha. E ao lado, a loja ao lado da minha clínica ficou disponível para locação. E eu falei, agora é a hora de expandir a parte do dentista, né? E eu saí de uma lojinha de 35 metros quadrados para uma de quase 300 metros. E no momento que eu fui sair desse pontinho pequeno, o dono da imobiliária me falou o seguinte, olha, doutora Andresa, vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar a senhora, pelo menos por um período, do porquê, o que está vindo de dentista pegar o ponto da senhora, a senhora vai ter problema depois com o concorrente ali. Faz o seguinte, fica uns seis meses aí de carência, você pagou durante 10 anos o aluguel corretamente, inventa alguma coisa nesse ponto justamente para os seus concorrentes não pegarem o seu ponto. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí, pensando, né, a gente começou a perceber que naquele momento de 2015 começou muito, assim, discreto essa questão da toxina botulínica, da harmonização facial, mas muito sutil. Eu falei pra minha mãe, mãe, olha o seguinte, tá pronta a clínica, a gente pode repaginar, né? E não tem nenhuma clínica que é focada só em estética facial. Tem corporal, tem emagrecimento, tem clínica de laser, mas alguma coisa só de estética facial não tem. Eu vou inventar uma clínica só de botox. Botox, preenchimento e fio de sustentação, que naquela época era uma novidade muito grande. E eu peguei a minha melhor funcionária, minha mãe, um panfleteiro na época, e aí a gente começou. E começou já com grande sucesso. A maneira que nós criamos a abordagem, como receber aquela cliente que nunca tinha sido recebida daquele jeito, com tanto carinho, com tanto amor, um ambiente bonito, agradável. E o mais importante, eu quis naquela época democratizar a harmonização facial e botox, porque naquela época era muito caro, caríssimo. Você só fazia botox realmente em médicos, dermatologistas, e um valor muito, muito caro. E não era acessível. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um preço mais acessível, com produtos de excelente qualidade, porque sempre foi nossa meta usar produtos de excelente qualidade, porque você tem um resultado incrível. Parcelado em 12 vezes, e de modo que as pessoas podem ter acesso a esse sonho. Porque é um sonho, ainda é um sonho, mas a gente está conseguindo levar esse sonho para outras pessoas. E aí começou. O primeiro mês, o segundo, o terceiro, seis meses, um ano. Aí eu falei para o meu esposo, olha, a clínica, que é o dentista que eu tinha, que já tinha muito sucesso, já com 15 funcionários, e a estética, praticamente uma clínica pequenininha, está quase... É a hora de tomar coragem, desistir com uma profissão como dentista. Eu tomei uma decisão de não atuar mais como profissional, como dentista. E aí a gente encerrou com as atividades odontológicas e criou esse piloto que é a Royal Face hoje. Bom, deve ter sido uma decisão difícil, né? Mas foi uma visão que a senhora teve, tanto é que em 2018 decidiu expandir para a rede em franquias. Como que foi esse processo? E qual foi a motivação em franquear? Eu tive, nesse período aí de começar com essa clínica, começou a ter sucesso, uma parceria numa época que não deu muito certo, né? E a gente também tem que tirar, como se diz, do limão à limonada, né? Sim. Mas o que ficou de lição nessa parceria que não deu certo é que o meu negócio era muito bom. Porque depois uma pessoa ou outra pessoa abriu no mesmo ramo e segmento e começou a prosperar. E eu falava, meu Deus, eu tenho certeza que o meu negócio é replicável, ele dá certo, ele deixa lucro, deixa as pessoas felizes e é um produto de excelente qualidade. Por que não franquear? E aí eu tive outra bênção na minha vida de ter encontrado o pessoal que hoje são os meus sócios, né? O Mauri, o Rodolfo, o Borelli e o pessoal aqui de São José do Rio Preto, que me fez a proposta de franquear, porque eles já tinham a expertise nesse ramo, né? Eles foram sensacionais porque nunca fizeram nada da empolgação. É tudo muito bem pensado, estruturado. Ficou quase um ano e quatro meses estruturando o modelo de franquia. E hoje o resultado que nós colhemos hoje é desse, nós não tivemos pressa, desespero, não fomos impulsivos, muito bem, assim, estruturado. E isso foi uma base, assim, essa base sólida faz muita diferença hoje, inclusive nos nossos outros concorrentes. Andressa, então com esse resultado de fazer tudo com o pé no chão de forma cautelosa, quais são os números hoje, em número de franquias e os tipos de serviços que vocês oferecem? Nesse período de março, né, até hoje que é outubro, nós vendemos 103 franquias. Eu acho que o mais importante de tudo é te falar que a equipe que está junto com você fazendo isso acontecer é de total importância, porque é ela que estrutura, que dá o suporte no dia a dia para o franqueado, para o lojista, para a pessoa que tem a clínica, para o cliente, todos os setores muito bem, assim, organizados, que é a parte comercial, marketing, a parte de compras, relacionamento com o cliente, relacionamento com o franqueado, a parte jurídica, né, enfim, é tudo. É, na verdade, uma equipe maravilhosa que se uniu para trabalhar para o mesmo propósito, que é o sucesso da Royal Face. E todo mundo que está junto de nós, ou que nos conhece, depois está conosco na franquia, que fala que realmente essa família trabalhando unida por esse propósito, que faz toda a diferença. Momento pandemia, refletiu no atendimento? Como que está sendo esse momento para a empresa? Olha, na verdade, quando já iniciou a pandemia, nós rapidamente já nos mobilizamos, né, o primeiro momento foi aquele momento de baque, que foi para todo mundo, que todo mundo estivesse seguros, né, e aí vamos respirar aqueles primeiros, que é a semana que realmente fechou tudo, e aí nós começamos a trabalhar. Eu, particularmente, no nosso escritório em Curitiba e eles aqui em São José do Rio Preto, nós não paramos, nós trabalhamos todo esse período pensando no que nós poderíamos fazer desde o bem-estar do funcionário, dos colaboradores, do franqueado, depois, em segundo momento, fazer as vendas online, porque nós começamos as vendas online e nos nossos comerciais, e começou a dar muito certo. E aí a gente começou a trabalhar, gente, a gente precisa trabalhar, a gente não pode parar, senão a gente vai morrer, né. Até realmente na parte psicológica é muito importante, acho que essa força tarefa que nós fizemos fez toda a diferença, tanto que você não vai acreditar que no momento de pandemia nós vendemos 103 franquias, de março agora em outubro, 103. Então, nós fechamos agora o mês de novembro, início de novembro, com 172 unidades. Isso é uma coisa muito maravilhosa, porque quem pensava que as coisas iam parar, e nós fomos com força total, e depois começou aos poucos a se reabrir as clínicas, né, com todos os decretos e com todas as orientações dos órgãos de saúde, e começou a retomar, e a gente começou com a mulherada que iria ficar bonita, porque ela ficou muito tempo em casa, nós tivemos, assim, pouquíssimo queda de venda, foi muito baixo, e hoje a gente já retomou até pra mais. A senhora comentou essa questão de levar tratamentos de estética com qualidade, né, e com condições facilitadas, na questão relacionada ao pagamento. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, desde o início o DNA era comercial, eu sempre gostei muito da parte de venda, e eu tenho certeza que aquilo que eu implementei lá atrás tem resultado hoje, porque a gente consegue usar os melhores produtos, né, Botox Aller, que é original, que todo mundo fala na marca, né, e é realmente um produto original, os preenchedores e os fios, produtos de excelente qualidade, top de linha, e a gente conseguiu fazer a primeira etapa de parcelamento em 12 vezes no cartão, que ninguém fazia, né, e depois eu criei o Carnê da Beleza, que a gente consegue fazer o nosso Carnê próprio da Beleza em até 24 vezes. E com tudo isso, Andresa, planos para o futuro, para a empresa? O objetivo principal, que é esse DNA de carinho e amor com as pessoas, ele nunca vai mudar. Na verdade, a gente agora está crescendo para outras situações, outras metas, assim, crescer mais a franquia, expandir mais, para mais cidades, cidades até menores, né, não precisa ser grandes capitais. Os procedimentos cada vez mais especializam a ser referência e líder no Brasil em referência e harmonização, em toxina botulínica, em preenchedores, em fios de ostentação, expandir mais ainda o nosso Carnê da Beleza, é crescimento. Andresa, e quando falamos de estética facial, o público é somente feminino ou não? O público masculino também procura? Olha, incrível, né? Antes, no início, não só eram mais as mulheres, mas os homens estão se cuidando, viu? Tantos os homens mais jovens, até 25, 30 anos, mais velhos também, né, para realmente prevenir. Você não precisa ficar, como a gente fala, né, envelhecido ou uma aparência muito caída. Não, você vem, os homens vêm, eles são objetivos, você fala dos procedimentos, eles já fecham na hora, fazem os procedimentos, depois eles gostam, eles retornam. Então, assim, o público masculino é um público muito bacana, a gente gosta muito de atender. Você já citou aí a questão de fazer tudo com o pé no chão, né, de ser cautelosos, mas que conselho você daria a mais para as pessoas que sonham em empreender? Olha, empreender é um exercício de nunca desistir, né, sonhar, sonhar e insistir, ter persistência, mesmo que dê errado, ir lá de novo focado, né, e se não deu certo naquele momento, vai dar certo no outro momento. Eu tenho comigo, assim, de sempre ouvir muito, ter uma conexão muito grande com Deus e crer de maneira, assim, muito forte e um trabalho sério, honesto, dedicado e as coisas dão certo, né? Uma hora, uma hora dá certo, uma hora vai, né? Quando você faz com todo carinho, sem pensar também no sucesso, hoje que as pessoas têm muito isso, a gente vê muita coisa em mídia social, de muita ilusão de sucesso e vendendo sucesso e dinheiro, pensa primeiro em fazer um trabalho de qualidade, servir o próximo, fazer o melhor, sempre pensar em ser humilde, se precisar chegar aqui numa loja, se precisar fazer uma limpeza e ajudar as meninas aqui da limpeza, nós vamos fazer, achar que você tem lá 100, 200 franquias, você vai ficar no escritório, lá no ar-condicionado, só dando ordem, e isso é uma ilusão. Eu sou uma pessoa que eu pego lá o nosso headphone no call center e eu atendo os clientes. O que ela está falando, de que jeito, a mídia que a gente solta no ar, vamos ver o resultado na prática, é na prática que a gente vê. É o que faz dar resultado, né? É o que faz dar resultado. E o nosso bate-papo empreendedor de hoje foi com a Andresa Fuzaro, fundadora da Royal Face Estética Facial. Andresa, muito obrigado por receber a nossa equipe. Eu imagino, foi um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre empreendedorismo. E sucesso cada vez mais. Muito obrigada. E sucesso cada vez mais.